Estamos aqui no ponto de partida da Cavalgada Boiadeiro, onde vai rolar o maior festão. E a gente vai conversar um pouquinho com os participantes e até mesmo com o aniversariante que fez essa festa acontecer. Olha, a expectativa tá boa demais, né? Os amigos já estão chegando mais ainda. E essa festa a gente preparou com muito carinho, né? Primeiro, comemorando meu aniversário, que é uma data especial pra todo mundo, né? Cada um no seu aniversário. E comemorando do jeito que a gente gosta, né? Feliz aniversário, tá fazendo quantos anos? Ah, corpinho de 18, né? Fazendo 19. Junta as duas datas. E mais uns quebrados aí? Quebrados, umas quilherinhas, mas... Tá aí, vamos deixar esse negócio quieto. Feliz aniversário, tudo de bom. Obrigado. E aí, Floresta? E quais são as expectativas pra vocês depois daqui, quando vocês saírem daqui? O bebê pinga, né? Semana, cavalgada, né? Tudo tem que rebater, né? Vixe Maria, povo aqui é animado demais, uai. E vocês vão hoje daqui até a hora que der? Nós nem sabemos não onde vai chegar, mas só vai acompanhar mesmo, né? Só que isso pode faltar. Jesus amado, que povo animado. Agora eu tô aqui com a Isabel e ela vai contar pra gente um pouquinho sobre a paixão por cavalos que ela tem. Oi, Isabel, tudo bem? Quantos anos você tem? Nove. Nove anos e ela já é apaixonada por cavalos. E quem te mostrou essa paixão por cavalos? Da onde veio essa vontade de mexer com cavalo, de andar a cavalo? Não, meu sonho é mexer em cavalo. E eu realizei. Você realizou seu sonho? E me disseram que você ganhou um presentão aí. Conta pra gente que presente foi esse que você ganhou. Um cavalo. E você já pôs nome? Burrinho. Burrinho? O cavalo vai chamar burrinho? Criativo, hein? Então, e daqui? Você vai mais pra algum outro lugar? Eu vou andar nos cavalos. Você vai andar nos cavalos? Ah, que legal. E a gente vai poder filmar um pouquinho isso? Aham. Então é isso, hein? Vamos ver. Aisa. Vamos conversar agora um pouquinho com esses queridos e com essa querida também. Vem comigo. Meu nome é Svacalo. É, very good. Congratulation. Fala aí pra gente, cara. Eu sou o melhor. É, não vai dar certo. É melhor a gente conversar com os que tá em cima, né? Vamos conversar um pouquinho com eles, então. Qual que é o seu nome? Meu nome é Yuri. Eu tô. É. Como que vocês conseguiram esse amor e essa paixão pelos cavalos? Aonde que veio? Ah, desde criança, né? Sempre me gostei da pecuária, da agricultura. Aí quando tem oportunidade de andar de cavalo, ainda mais encavalgado assim, é sempre bom. E... Rapaz, rapaz. Rapaz, rapaz. Tá com vergonha da plantinha? Rapaz, rapaz. Ah, rapaz de Deus. A boiadeira, rapaz. Segura a boiadeira. Tunico de Deus. Tunico, Tunico. Ó, Tunico. Não vai abastecer o carro, não, Tunico. Vem, Tunico. Vem, Tunico. Ô, Tunico. Ó a câmera, Tunico. Rapaz, a boiadeira. Oi, como é que freia? Agora, é agora. Oi, 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 Obrigado.